Vou mostrar que eu sou tigrão Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou aparar pela biola Assim, assim E vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou aparar pela biola Assim, assim E vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar 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 Quer dançar? O tigrão vai te ensinar